Salve, salve, raça! Eduardo Nari aqui, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um assunto bem polêmico, bem sério, recorrente aqui no canal. Vou trazer pra vocês a declaração do senhor Manuel Curtó relacionado aos meus presas canários CBKC e FCI. Então, não saiam daí, que daqui a 10 segundinhos a gente volta! Então é isso, rapaziada. Como tiveram muitas pessoas que me perguntaram o que eu achava da declaração do senhor Curtó sobre os presas FCI, eu traduzi um artigo que o senhor Curtó escreveu provavelmente lá nos anos 2000 sobre a entrada da FCI no reconhecimento da raça presa canário. Eu retirei esse artigo do site do senhor Manuel Curtó pra trazer pra vocês como fonte de informação. E pra você que achou que eu trouxe o vídeo dos pseudos presas somente pra atacar alguém ou me favorecer, tô trazendo também o que ele disse sobre os presas FCI, pra você refletir e entender que o nosso canal é sobre informações da raça que eu crio. Então não faz sentido eu me omitir de algo que aconteça pra favorecer ou desfavorecer alguém. Mas não tinha ninguém comentando ou falado a respeito sobre esse vídeo. Agradeço as muitas pessoas que me agradeceram por estar trazendo esse tema tão polêmico e tão recorrente à tona. Beleza, galera? Então é isso aí. Vamos para o artigo escrito pelo senhor Manuel Curtó. O presa canário está mais vivo do que nunca. A gênese do atual presa canário data de meados da década de 1970, século XX. Em 89, foi reconhecido pela Real Sociedade Canina da Espanha. Em 2001, a Federação Sinológica Internacional, a FCI, reconheceu o dogo canário. Novo nome, novo padrão, ou seja, uma nova raça de cachorro que entra no escopo das raças caninas oficiais da FCI. Assim, o presa canário fica fora da oficialidade. Fiz de tudo o que pude para que tal absurdo não fosse cometido. E como eu, outros fãs e criadores de presa canários. Desde a fundação do clube espanhol do presa canário em 82, os seus dirigentes desenvolveram toda uma estratégia destinada a fazer com que a opinião pública e os criadores de presa canários em particular acreditassem que o clube era a origem e a representação oficial do presa canário quando a realidade era bem diferente. O clube espanhol do presa canário, desde a sua fundação, mais do que um clube de raça aberto a todos os adeptos e criadores, era uma espécie de reserva privada, onde só tinha lugar aquelas pessoas, basicamente criadores, que cumpriam as suas orientações. Nesse clube, nunca teve lugar o verdadeiro presa canário, com seus mantos tradicionais, pelagem preta e 30% de branco. Para os dirigentes do clube, até o momento da mudança de nome do seu cão e do seu clube, o desejo de protagonismo e a obsessão pela venda de cães tem sido primordial. Mudança de nome perante um tabelião. Em Santa Cruz do Tenerife, no dia 25 de maio de 2000, perante Lucas Raya Medina, tabelião do ilustre Colégio de Las Palmas, de Gran Canária, e morador de Santa Cruz do Tenerife, proclama o acordo aprovado por unanimidade da Assembleia Geral Ordinária, realizado em sua sede, se confirma sobre o número 2334, pelo clube espanhol do presa canário, datado de 27 de novembro de 1998, no qual aceita adotar Dogo Canário como nome de seu cão, no lugar de presa canário. Se ficarmos atentos às datas, perceberemos que essa mudança de nome ocorreu um ano e sete meses antes de a FCI reconhecer o Dogo Canário. Aqueles de nós que lutamos pelo presa canário, para que seu padrão seja respeitado, no qual todas as cores tradicionais sejam admitidas, por sua saúde física e mental, por sua funcionalidade, diante dessas mudanças de nome e padrão, dentro do oficialismo, após a reflexão obrigatória, paramos e dissemos. Mas se o presa canário ainda está vivo mais do que nunca, são os diretores do clube espanhol do presa canário que se distanciaram do presa canário original, mudando sua denominação perante um tabelião, para o seu clube e para o cão que criam. Mas é que essas coisas vinham de muito tempo atrás e nós denunciamos isso em muitas ocasiões. O clube espanhol não respeitou o padrão da raça reconhecido e aprovado na época da Real Sociedade Canina da Espanha, entre outras coisas, não aceitava a pelagem preta, não aceitava o 30% do branco e etc. Na verdade, os diretores e seguidores do clube não estavam criando o presa canários, mas outra coisa que acabaram chamando de Dogo Canários e esses cães e essa denominação são estranhos à tradição canária e isso não nos interessa para nada. Portanto, a coisa está bem clara. O perra depressa canário continua, ouso a dizer, mais vivo do que nunca e do Dogo Canário iniciou, oficialmente pela FCI, o seu percurso em 2001, como se fosse uma nova raça canina das canárias. Agora, teremos que ver o futuro que o espera, mas isso é problema deles. De tudo que foi exposto, fica claro que o presa canário segue o seu curso natural, que é, sem dúvida, o seu próprio. E eu, como criador de presa canário, não de Dogo Canário, saio da oficialidade que, até 1998, era oficial para o presa canário na Real Sociedade Canina da Espanha para continuar criando o verdadeiro perra depressa canário, com padrão próprio. Assim, a partir de agora, os nossos presas canários serão vendidos com pedigree LOIC, livro de origem Iremacurtó, com ADN, feito na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Complutense de Madrid. Nem é preciso dizer que nossas fêmeas e nossos reprodutores estarão livres de displasia com o certificado oficial, a VEPA. Repito, o perra depressa canário é a raça tradicional, a genuína das canárias. E o Dogo Canário é outro cão, que terá que ser visto e sobreviver aos estragos do tempo. Assina Manuel Curtó Grácia. Bem, esse equívoco por parte do clube e da FCI foi revertido em dezembro de 2018, barra janeiro de 2019, onde voltaram a chamar a raça de presa canário. Desde então, a raça voltou, ainda que com suas diferenças, a andar pelo mesmo trilho, o mesmo nome. Eu, quando conhecia a raça, eram presas canários. Quando comecei a criar, já tinha mudado o nome para Dogo Canário. E mesmo eu sendo contra, seguia as regras e vi criando sempre seguindo um padrão. Muitas pessoas nos comentários dos meus últimos vídeos, vêm me incriminar por ter seguido esse caminho. Como se eu tivesse culpa pela mudança do nome, do padrão, mas essas pessoas não entenderam que mesmo com as mudanças, muitos ainda continuaram criando e não levando seus cães em exposição. Assim como o próprio Manuel Curtó, que já participou de exposições lá no passado, e hoje afirma que as exposições são as ruínas das raças, eu também saí desse meio há mais de 10 anos. E hoje eu me dedico a outro tipo de seleção. Hoje eu consigo destinar nossos cães para todos os tipos de necessidades. E isso não nos diminui em nada, muito pelo contrário. Eu acho até que isso nos coloca numa categoria de seleção muito mais ampla. A verdade é que por trás de tudo isso há muita contradição. Tem muitos canis, vamos falar principalmente aqui do Brasil, que dizem que criam empresas tradicionais que têm os cães do Cane Club ou Cães CBKC na sua base e ficam quietinhos, pois a moda é oferecer filhotes de empresas tradicionais e se isso viesse à tona, poderia prejudicar a venda dos seus filhotes. No próximo vídeo eu vou responder os mais de 600 questionamentos que tivemos no nosso último vídeo que eu gravei lá na Califórnia. Então é isso pessoal, não esqueçam de deixar os seus likes, comentários, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!